Boa noite do centésimo, trigésimo, nono dia do desafio Eu Faço Meu Mundo. Muitas vezes você fica paralisado tentando pensar em uma solução ótima no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, em organização, em qualquer coisa, quando coisas muito simples poderiam resolver. Eu, por exemplo, tenho um grande problema em lembrar que contas eu já paguei, que contas eu não paguei. Do nada eu recebo uma conta que eu olho assim e falo, hum, conta zerada, tem alguma coisa esquisita aqui. Por quê? Paguei duas vezes a mesma conta e não paguei a que eu deveria. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e eu ficava pensando em aplicativos, em agenda, em um monte de coisa para resolver esse meu problema. O que foi a coisa mais efetiva do mundo? Pegar a conta aqui, ó, tá escrito, ó, pago. Simples, pago. Só isso. Só escrever com uma caneta, com lápis, qualquer coisa que seja pago na conta. E eu resolvi um problema que vinha se arrastando há muito tempo porque eu queria uma ideia genial, reinventar a roda, sei lá o que eu queria fazer para conseguir me organizar um pouquinho melhor com as minhas contas mensais. Aliás, outra coisa que eu também fazia, eu deixava para pagar quase no vencimento. Por que não agendar ou pagar até antes, sei lá? Hoje em dia eu nem agenda, eu só pago direto. Pensa de verdade que ter uma ideia, ter uma solução simples, às vezes é melhor do que não ter nenhuma solução. Aliás, às vezes não. Sempre ter uma ideia simples, uma solução simples é melhor do que não ter nenhuma solução. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.